Novamente eu sobrevivi 100 dias no Survival Craft, onde a sobrevivência é a parte mais importante pra se manter Onde um único lobo pode te causar uma tremenda dor de cabeça, ou simplesmente a falta de comida pode te fazer quase desistir de jogar Nessa aventura eu construí minha casa, mexi com traps e acho que consegui dar a volta por cima da dificuldade Eu me chamo Maicon e bora pra mais um vídeo Ah pronto, que eu logo spawnei aonde tem neve, ou seja, esse jogo ao natural ele já é bem punitivo E só por eu ter spawnado aqui eu vou ir de F por conta da temperatura Preciso dar um jeito de sair daqui o mais rápido possível, senão eu vou estar muito em apuros, velho Ó, já tô começando a congelar, ai meu deus Não, não, calma, 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 acho que eu vou conseguir sair daqui o mais rápido possível Espero que aqui não tenha piranha, por favor, não tenha piranha... Não, acho que não Aqui eu já tô protegido, agora eu preciso fazer as minhas ferramentas Deixa eu pegar um pouco de madeira Tá, vamos lá Ah não, velho, começou a chover, calma, 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 senão eu vou ficar gripado Eu preciso de alguma pedra, só que eu não tô vendo nenhuma Será que eu encontro cascalho por aqui? Dizem que quando chove é quando está prestes a anoitecer, eu acho que eu já vou ter que me preparar pra dormir Eu vou abrir um buraco embaixo da árvore pra eu conseguir me proteger e não morrer no primeiro dia Ah, não, 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 não posso ficar perto desse bicho aí Eu tenho que tomar muito cuidado Ó, tem túmulos, vamos ver se vai vir coisa boa aqui Nossa, imagina se vinha alguma coisinha boa logo de primeiro dia, velho Por favor, venha, não Ah, esse aqui também não, meu Deus Eu vou dormir nesse buraco mesmo, a estratégia nunca falha Deixa eu fechar aqui, muito bom, agora eu durmo Ah, Mimi, tá acontecendo alguma briga ali fora, velho Eu tô ouvindo Ah, deve ser Javali contra Lobo Passa a Orchipente Mas ainda tá chovendo, que isso, cara Mas isso não para de chover E isso aqui é péssimo, porque esse jogo é extremamente punitivo na chuva Agora eu preciso fazer um porrete, claro Isso aqui vai me ajudar muito E um machado, barra martelo, barra tudo Voltar aqui e pegar um pouco mais de pedra Eu vou precisar de bastante pedra E eu também preciso fazer uma lança Para eu conseguir caçar e pegar comida Principalmente desses pássaros Olha, achei carvão, velho Nossa, nice Já não vou passar frio e nem ficar no escuro Fora que eu também posso pegar experiência Ah, coisa boa E depois a minha primeira ferramenta vai ter que ser de Cooper Então eu já vou ter que minerar também Eu já vou só preparar um monte de comida E depois eu já vou minerar para me fortificar Eu faço a lança agora Nice O problema de tudo que tá chovendo, velho Isso daqui vai me atrapalhar muito O que eu posso fazer, então, é pegar essas vinhas Porque eu vou precisar fazer roupas E eu tô ouvindo barulho Nossa senhora, velho É, chuva, eu imaginei que fosse um tigre Alguma coisa do tipo Com essas vinhas eu vou conseguir fazer armadura Eu já preciso o mais rápido possível, velho Nossa, olha onde caiu o raio Aí é sacan... Nossa senhora Agora mesmo que eu vou vazar daqui Eu preciso encontrar um pássaro Opa, opa Ali, olha, encontrei um pássaro Ai, olha, sai voando, velho Nossa, eu não vou jogar a lança nele Porque eu sei que eu vou errar Não, eu não preciso de comida Ali é a nossa vítima Eu vou acertar, vamos ver Acerta, por favor Meu Deus Nossa, tá anoitecendo de novo Caraca, velho Mas que velocidade é essa de anoitecer? Que isso? A mimia? Ah, finalmente não tá chovendo Mas agora eu vou pra caça Eu já vou começar pegando pássaro Será que eu consigo acertar nesse bicho aqui? Não, eu vou esperar ele pousar Mas que saco Oxalem girafa, que bonitinho Caraca, velho Eu não sabia disso aqui Se eu bater nela Será que ela é bra... Nossa Por precaução eu vou jogar E vou sair correndo, velho Acertei Nossa, ela é muito rápida Eu não vou conseguir, não Vou ter que pegar um pouco de madeira Pra eu fazer a minha casa Só que eu não sei aonde que eu vou fazer Eis a questão Ah, deixa eu pegar esse javali agora Eu vou dar ele só um Mas esse javali pra ele deixar de ser otário, velho Toma Me dê, papai Me dê Toma Vem 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 tranquilo Tá fugindo é bom sinal Nice Já vamos ter comida já Eu já tenho carvão também Pra aquecer a comida Eu vou mesmo Eu não tenho frescurite Agora na fornalha eu coloco O carro E depois eu faço isso aqui Pronto Nossa Perto de mim já era, meu amigo Nossa Não Meu Deus Ai, valeu pela lança pelo menos Ó o pássaro aqui Ó o pássaro O pássaro O pássaro A casa eu vou fazer aqui Porque Aqui perto vai ter neve Perfeito Porque na neve eu vou conseguir umas coisinhas interessantes Ali também tem deserto E aqui é uma área ótima Sendo que tem bastante água também Nossa Tá demorando muito pra planar isso daqui Esse machado aqui é horrível De pedra E fora que tem esse leão aqui também Meu Deus Cara Nossa O bicho Tanto lugar que o bicho pode ir O bicho vem logo Onde eu tô Querendo fazer minha base Aí ó Aí ó Ó Ó Parece o bicho tá me farejando Eu já tô vendo já Cara Nossa Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ir atrás Pra minerar antes E ver se eu consigo Picaretas melhores Ferramentas melhores Que assim vai ser muito mais fácil Fazer a construção aqui Cara Meu Deus Velho Ó um monte de otário ali Ó Vou dar só uma nesses bichos Ó Toma Esse velho Nossa senhora Aí joguei muito bem Anda 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 Eu tô com fome Rapaz Vem 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 pro papi Por favor Ou é eles Ou é eu Né velho Então Melhor ser eles Do que eu Ai Vou adormir de novo Novamente Rapidinho Pelo que eu tô notando O leão desapareceu Perfeito Nossa cara Eu aqui com medo de um leão De ver o nível da coisa Deixa eu guardar as minhas coisas aqui E minerar Ah não Isso daqui é uma montanha de gelo Velho Nossa Daí eu me dei muito mal Pelo menos Talvez tenha algo interessante aqui pra mim Ah Isso daqui é uma lança de ferro Não Nossa se for uma lança de ferro vai ser muito bom Ah é uma flecha de ferro Caraca Não sabia que tinha Legal velho Deixa eu ver o que que tem aqui também Aqui não tem nada Olha o que que tem aqui Minério Mala cheat Que eu me lembro Isso daqui é cooper Perfeito Cara Vamos ver o que mais tem aqui Tem muda Vou pegar a experiência É óbvio Não tem nada Espero que aqui tenha alguma coisa de interessante Tem jeito de ter Imagina uma picareta de Opa 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 Um arco de ferro Nossa senhora Ah isso aqui é ótimo Maravilhoso Eu até posso dar no meio desse bicho aqui ó Pra pegar comida Nossa senhora é muito rápido E o bom também que A flecha é reutilizável Vem mais um Meu Deus Isso daí foi mentira Eu confesso que isso daí não era pra ter acertado Já tá escurecendo de novo Eu preciso dar um jeito de voltar pra casa Mais uma comida Nossa velho Isso daqui eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu até agora Isso aqui é muita farm de comida boa velho Eu não preciso ficar dependendo muito de lança Porque a lança agora é fraca Mas eu acho que mesmo ali sendo neve Eu vou encontrar alguma caverna Encontrando alguma caverna é ótimo Eu meti o pancadão naquele bicho ali ó Pra deixar de ser otário Acertei? Não Nossa velho Ah eu ia pular aqui tem piranha Eu vi a piranha Cadê ela? Ali ela ali ó Eu tenho certeza que aquilo é piranha velho Deixa eu ver É Não Isso é peixe Ah tranquilo então Eu já tô começando a ficar mal Olha aí ó Só eu chegar perto dessa montanha Meu Deus Não sei se eu vou conseguir cara Vamos 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 Por favor Acho que eu consigo sim Eu abro uma mini caverna aqui pelo menos Pra eu me abrigar Aí eu acho que vai dar tudo certo Eu não vou tá congelado Ó deu uma diminuída Perfeito Ah não cara Tô tossindo Ah daí é sacanagem velho Já vai começar E eu me gripar vai dar problema O jogo já é difícil já E eu também Fui péssima onde eu nasci também Dei muito azar Não Eu não posso morrer aqui não Meu Deus Nossa eu tô muito mal cara Não Eu não vou morrer Nossa cara Eu vou perder minha experiência toda Por conta De ir pra lá Não cara Acho que foi a pior escolha da minha vida Eu não posso morrer Eu sou muito novo Tô chegando em casa E começou a chover do nada também Pra dificultar a minha vida Nossa velho Que jogo difícil Meu Deus Eu vou ter que me esconder agora E dormir cara Amanhã é um novo dia Vou pegar esse malachite E vou transformar em barras Pra eu conseguir utilizar Perfeito Será que por aqui Eu não encontro alguma caverna Que não seja na neve Ai Só o que falta Não Não Encontrei até Cooper Ali junto Meu Deus velho Nossa Sorte que aonde eu morri Não é muito longe daqui Mas de qualquer forma Eu perdi a experiência E aqui Experiência é ouro É muito ouro Nossa Foi esse maldito buraco Cara Que isso velho Pior que não dá nem pra ver A armadilha aqui Que isso cara Ah não tem problema Deixa eu fazer uma ponte aqui Pegar as minhas coisas E claro que eu vou pegar aquele Cooper também Foi sinal Ou seja Perdi a experiência Mas ganhei um Cooper Nossa Que miséria Pelo que eu tava vendo Tem até uma bússola Que nós podemos fazer Só que é com diamante Aí já fica um pouquinho mais difícil Tem até um bicho aqui Que isso aqui é uma zebra velho Que legal Olha o tanto de animais Que tem nesse jogo aqui E ele tá correndo de mim ainda Eu não sei se aquilo é uma zebra Ou é meio que um cavalo Parecendo com uma zebra Olha que bonitinha Nossa senhora Acho que agora eu consigo Não mas não vou fazer isso não Muita maldade Que bicho é esse? Ah Tô cansado De jogar isso Isso é muito punitivo O cara cansado Meu Deus Eu aqui com medo de perder os meus itens Porque talvez eu não chegue a tempo E o cara tá o que Cansadinho Que eu me lembre Eu tinha visto esse bicho Só que daí eu fugi Mas e aí que tá Qual parte eu fugi? Porque aqui não tem nem mapa Ali ó Tem leão também Tem tigre Eu só preciso ver Acho que é aquela pantera Eu acho que é o nome daquilo Nossa E ela tá perto de uma girafa também Se é que eu vou achar o bicho Ou seja Se é que eu vou achar os meus itens Nossa velho que sem vergonha Eu nem vi a presença do maluco Ah peraí Cadê as minhas coisas? Eu preciso pegar logo elas E vazar daqui Ah tá Por favor não Agora não Porra Eu tô sofrendo tanto mais Do que jogando Don't Star Velho Meu Deus Eu acho que eu perdi os meus itens Poxa Daí é sacanagem Como assim eu vou perder meus itens Cara Era pra eles estarem aqui ó Perdi a minha casa Provavelmente Porque eu não vou mais conseguir encontrar ela Nossa senhora que bonito Um recomeço agora Depois desse desastre Provavelmente eu tava com alguma magia ruim em mim Velho não é possível Resolvi começar de novo Só que agora dessa vez Ao invés de focar na casa Eu vou focar na sobrevivência Me evoluir Ter ferramentas melhores E depois aí sim Eu consegui fazer a casa Finalmente eu pei Se eu tô muito na ruim aqui cara Eu acho que eu nem comida mais tenho Deixa eu ver Ai eu até tenho dois bifes Eu acho velho Mas o problema é Se algum bicho vir me atacar Daí vai dar ruim Porque eu devo ter que correr mais rápido Que o Zenbolt Aqui eu tô conseguindo muito ferro Eu percebi também Que tem bastante caverna Acho que eu vou fazer Minha casa por aqui cara Oh oh Eu acho que eu vou ter que dormir É eu vou ter que dormir Só deixa eu pegar esse ferro aqui Daí eu durmo Ai meu Deus Que cheiro Meu Deus Calma aí Não 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 Ai velho Por isso que eu ouvi o barulho Eu vou dormir agora pra salvar Se acaso acontecer alguma coisa Eu vou estar aqui de boa velho Bacana Minha comida acabou de estragar E eu Nossa velho Na moral Eu vou Tenho que sair daqui o mais rápido possível Eu preciso comer Ai que jogo difícil Eu ia fazer uma picareta Mas necessita do level 3 Pelo menos eu tenho barra de ferro E eu preciso sobreviver o máximo possível Pra eu não perder essa barra de ferro Minha única barra de ferro Nossa tem muita coisinha ali Só que tem um alisameu pelo aqui também Sabe o que eu vou fazer? Não Eu vou pegar isso aqui antes de ir embora velho Eu vou pegar assim Qualquer coisa eu meto corridão É assim que vai funcionar Olha Grava bem essas palavras que eu falei E bom Não me ajudaram em nada velho Nossa coisa boa velho Isso daqui é Não me lembro O que é isso aqui Eu vou pegar também Ah não velho Não Cara eu não aguento mais jogar esse jogo Poxa ainda tá me batendo Mas que ousadia é essa velho Tá correndo é bom sinal Toma Otário Trouxa Eu tô na esperança que eu upe Pegando esses carvões velho Nossa se eu passe Ia ser uma maravilha Porque aí eu ia conseguir fazer coisa de Cooper De cobre velho Nossa Pelo menos um facão Pra ser melhor do que essa Merda aqui de pedra E não foi dessa vez Eu preciso sair pra caçar Eu sou muito idiota Por ter aceitado jogar isso daqui Cara Troco de que? Minha sanidade mental Essa é a verdade A outra vez que eu joguei esse jogo Era bem mais fácil velho Nossa senhora O lobo tá apanhando das piranhas velho Eu posso aproveitar Que as piranhas estão aqui E fazer uma farmzinha de comida aqui ó Toma Só que eu não posso colocar o pé aqui Com certeza Se eu colocar o pé aqui Eu vou ir de F velho Toma Uma já foi Ah velho Cadê a carne cara? Não Não Só de raiva vou bater nesse bicho aqui Ah Vamos ver se ele vai me pegar Enquanto eu tô pegando madeira Pra fazer a casa Eu vou aproveitar pra pegar Trigo E algodão Eu preciso fazer urgentemente Uma nova roupa Porque eu tô peladão aqui velho Olha isso aqui Que loucura Aqui normalmente vai ter Trigo Isso daqui é o de algodão Que eu me lembre É isso mesmo Ah sacanagem Não velho Eu saí daqui Onde? Ah velho não Eu saí Não cara Como assim velho Eu recentei acordado Eu me deparei com um bicho Do meu lado Aqui eu faço a enxada Perfeito A plantação eu vou fazer aqui na beirada E ao redor eu vou colocar a cerca Pros bichos não subirem Perfeito velho Assim eu não dependo Muito de balde Até porque o balde é com cooper Eu acho que o cooper eu só consigo usar A partir do level Level 2 eu acho O algodão Coisa linda Antes de eu sair Pra ir no deserto Pegar fertilizante Eu vou fazer Uma torre de terra Só pra eu saber Onde é a minha casa Pra eu não perder de vista Até porque a renderização Tá bem grande E eu preciso Ir pra lá Onde tá o deserto Eu só espero Que se eu pular aqui Eu não vou morrer Cadê? É sacanagem Entendeu? Vamos ver O desgraçado ainda vai comer a minha comida ainda Qual é a mano? Beleza cara? Provavelmente aqui eu vou achar o fertilizante que eu quero Só que eu vou ter que cavar bastante velho Porque isso aqui é um pouco chatinho encontrar Nossa, não é que eu achei rapidinho? Poxa, que delícia Nossa, me dá Me dá papá Tá, parei, parei, parei É a felicidade Porque a última vez que eu joguei Eu demorei muito pra encontrar isso Ai que bicho esquisito Mais feio que eu Nossa velho Não, isso aqui é muito estranho Esse bicho aqui cara Ai ele tá correndo de mim Então quer dizer que Eu vou dar só um pau nele É isso aí Toma Acertei Acertei Nossa, ele caiu na armadilha ainda Nossa senhora Tá tudo ao meu favor É isso Opa Não, mas Eu tô falando Velho, eu tô falando Na moral, eu não sei se isso foi azar ou sorte No final essa linha de bloco de terra foi a melhor coisa que eu fiz velho Nossa, era pra eu ter feito antes Apesar que eu caí na água e morri Não tem nada a ver uma coisa com a outra Coloco a cerca aqui agora Pra ficar bonitinho E depois eu simplesmente coloco o fertilizante aqui E ele vai fertilizar essa área Coloco trigo e também o algodão Que é bem importante O que que tá acontecendo aqui que tem muito pássaro Meu Deus, imagina eu jogar uma bomba aqui velho Nossa senhora O quanto de comida que eu ia ter Nossa, eu jogo aqui acerto um Vamos ver Ah não, mas daí também não é tão assim não Imagina Eu vou tentar de novo Vou pegar aquele dali Ah, toma Toma Questão de um dia já tá pronto já Coisa boa Vou aproveitar e vou fazer uma camisa Já tá na hora Pronto Pelo menos agora eu não sofro tanto Mas ainda assim eu ia precisar de clout E eu tô pensando em meter F nesses lobos Só que é aquela coisa Se tu bate em um vem todo mundo, cara É bem perigoso Vou começar batendo nesse urso aqui Já que ele é lento mesmo E eu sei que no final da vida dele Ele vai tentar correr E eu pego e toma Só jogo a lança nele Daí não tem como, velho Vem Nossa senhora Toma Aí, nice, velho Vou usar essa estratégia Porque é aquela coisa Pela dificuldade desse jogo aqui Alguma coisa a gente vai ter que fazer, meus amigos A gente não pode ficar, é De braço aberto só apanhando Sem conseguir sobreviver Até porque esse jogo é muita na sobrevivência, velho E aos poucos eu vou conseguindo me achar Agora eu bato nesse aqui também, ó Perfeito Na água ele fica lento Polho e a plantação Perfeito Já ganho mais experiência Consigo fazer uma calça Eu acho que é uma calça Perfeito Bom, a minha casa tá ficando dessa maneira Olha só Eu sinceramente eu não sei o que eu tô fazendo Eu só tô colocando conforme minha cabeça tá mandando E futuramente eu dou uma boa decorada Nossa, já vai ficar de noite já Meu Deus, velho Alabouca sem vergonha Eu quero dormir, ó Vou dar ele só uma No Ih, rapaz, os bichos já tão correndo já Eu vou evadir Nossa senhora Tchau por ti Nossa, pera aí, velho Que duplicada sinistra essa daqui Tinha uns dois ou três Agora já tem uns vinte aqui, velho Que isso Mas os bichos é rápido no ataque, hein Pique com ele, hein Hein? Hã? Falta uma colinha Comer um pouquinho aqui que Meu Deus, o personagem chega a estar gemendo de fome Coitado Futuramente eu quero fazer uma armadilha pra lá Que isso, velho Mas eu não fiz nada Mas que eu vou fazer um buraco Vou tacar esses bichos lá E vou meter uma explosão Ah, com certeza, maluco O cara não tem nem silêncio pra pegar na madeira Quem é os infelizes que tá brigando? Porque eu não vou nem passar perto, velho A decoração eu meio que vou colocar uns troncos aqui Pra ele não ficar tão vazio E depois em cima eu posso colocar mais algumas coisinhas Antes de ir pra caverna eu vou caçar Só que dessa vez eu não quero depender d'água Então eu vou fazer uns blocos de altura ali Que o bicho não consiga me acertar E vai ser xixê Eu só tenho que cuidar pra não dar de cara com algum leão Algum tigre selvagem Que eles são muito rápido e fortes Olha que bicho esperto Ele pega Vai em cima do bloco pra pegar impulso e pular pra cá Ah, tá de sacanagem, velho Isso daí é covardia, entendeu? E tá usando criativo, hein? Tá usando criativo no cérebro Que isso, velho Mas que bicho esperto Toma E o problema dessa lança É que ela é muito pequenininha Então ela fica muito escondida, velho Meu Deus, cadê minha lança, cara? Nossa senhora, custa pedra Isso daí é caro aqui nesse jogo Tu não vai fugir, ô sem vergonha Vem Meu maior problema nesse jogo aqui Que eu venho enfrentando Com certeza é a comida O cara mal nem acha a comida direito E é extremamente difícil Sabe? Qualquer daninho que tu toma Tu já vai de F praticamente Isso daí dificulta bastante Mas o Makoalitia Tomou a poção anti-noob Então agora ele tá pro player Agora Agora vocês vão ver uma jogabilidade De frente aça agora Bom, eu só preciso não morrer de fome Toma Sem vergonha Fica esperto Olha lá o outro Olha lá o outro Meu Deus Os bichinhos rindo da minha cara Isso é pra te ver Nem ameaça eu sirvo pra ser, velho É complicado Meu Deus Com licença Eu preciso tomar muito cuidado Pra ver se não tem nenhum bicho aqui Com certeza vai ter algum tigre Alguma coisa assim Não é uma caverna isso daqui Mas não tem problema O que que os lobos eles são indo pra lá? Será que tem alguma coisa interessante lá? Bom, não quero saber Deixa pra depois Com licença Eu só quero algum minério Bom, pra ser sincero Eu gostaria de cobre Se eu tivesse cobre Ia ser uma maravilha Porque assim eu ia conseguir Fazer umas coisinhas Era um brine Era um brine Opa Tô vendo alguma coisa ali Mas eu tô cantando Pra mim Não ficar com medo Opa Opa Será que eu consigo meter F nela? Vai ser legal Pera aí Vamos fazer o seguinte Opa Olha que sem vergonha Ela tá querendo subir Ah moleque Tu se acha um gato agora Maluca Eu vou dar Vou falar só uma coisinha pra ti Buzá Ai Não Foi sem querer Eu errei o bloco Eu caí Eu tomei Só uma Não Nossa Maconha Mas tu só morre Sim É o seguinte Eu tô te mostrando a verdadeira Realidade Desse jogo Se tu jogar Nesse jogo Você vai ver A dificuldade que é Duvido Vocês jogarem Esse jogo Sem morrer Cara Sério Eu tô me sentindo Nossa Nossa velho Uma criança aqui velho Pra mim não morrer de frio Eu vou ter que fazer umas fogueiras Cara Porque a coisa tá feia Nossa senhora Que joguinho Difícil Mas não tem problema Bora lá Eu faço aquecer Olha só Que coisa linda Nossa Aqui tem muita entrada de caverna É hoje que eu vou conseguir O meu primeiro minério Ah moleque De novo Vamos lá Eu quero o cooper Essa é verdade Cara Porque daí com o cooper Eu consigo fazer uma picareta melhorada Eu não aguento mais usar Essa picareta de pedra Que essa picareta Esse treco aqui Esse pedaço de pau De pedra Credo Ó mais um minériozinho aqui Que delícia Eu só preciso de carvão Pra eu fazer tocha velho Eu me esqueci A outra na fornalha Meu Deus Eu quase fui de F Cara Olha a minha vida Do nada Veio um tigre Me metendo a porrada Nossa O problema é que eles são muito rápidos Nossa E eu ainda tô com armadura Que isso velho Tem outro ali em cima de mim também E eu fui dormir Ah velho Mas daí é muito perigoso É muito arriscado Meu medo é que ele pula em mim Cara Ai Eu vi alguma coisa caindo Cara Eu tô me cagando aqui velho Nossa Esse jogo é muito difícil Caralho Nossa senhora Me deu um pico de animação agora Isso Continua pulando Seu linguiça Vai Vem Vem Não vem pro outro lado Nossa Eu vou te fechar aí Daí quero ver Tu sair daí Ah Otário Tá Oh Achei cobre Perfeito E eu também já tô indo pro level 3 Aí eu vou conseguir mexer com ferro também Nossa senhora Eu só vou pegar o level 3 E já vou me embora Porque lá em casa eu tenho bastante minérios E eu vou fazer as coisas Eu vou derreter esse cobre Eu vou usar como combustível o sulfúrico Perfeito velho Será que eu vou conseguir fazer uma coisinha? Pelo menos uma picareta? Não eu acho que eu vou dar prioridade a um facão Até porque eu vou conseguir me proteger Entendeu? E essa é a ideia É eu conseguir me proteger numa facilidade E ir pra casa Seguro Sério Eu tô apanhando tanto Que eu não quero Dar o risco De eu morrer e perder essa experiência Velho Ah Meu Deus Aí ó Tô vivendo na base de abóbora Eu já tô doente já Nossa Velho Meu Deus Nossa Um coraçãozinho só Não Cara Esse jogo ele tá me punindo de várias formas É sério Qualquer coisa que eu tento fazer Ele me detona Meu Deus Só espero que Ai 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 Será que eu vou ficar só com um coração? Beleza Eu vou aproveitar agora que eu consegui o level 3 E vou fazer as ferramentas Qualquer coisa Se eu for de F Pelo menos eu já vou ter já As ferramentas Isso eu não vou perder Só os levels Agora eu tenho que dar um jeito de voltar pra casa Porque pelo que eu percebi As minhas noves abóboras Já era Já foram de F Estagaram velho Só que o problema tá Como que eu vou ir pra casa sem ir de F Bom Eu já fiz bastante ferramentas Se a casa eu ir de F Eu vou conseguir elas Entendeu Já vou ter elas Então isso já vai ser de grande ajuda Eu vou tentar dormir Talvez assim possa amenizar Entendeu Só que eu vou tá com mais fome ainda Nossa velho Que isso Que dificuldade eu tô passando Meu Deus Tô usando meus 100% de neurônio Calma aí Calma aí Ó Pronto Agora eu vou dormir Ah Tô curado Nice velho Meu Deus Agora eu só preciso voltar pra casa Quanto de malachite aqui Que isso E carvãozão também Ah não Eu vou pegar tudo Nossa Olha que velocidade Da picareção Nossa velho Sabe aquela Nossa Aquele alívio Eu tava sofrendo tanto Agora eu consigo Ah Macolia Parabéns Muito obrigado Nossa primeira carninha do dia Vem aqui Vem meu tatazinho Vem 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 Vamos ver se eu consigo Tancar esse bicho agora Nossa agora tá bem fácil Que isso Nem parece que eu sofri tanto Nossa esse jogo é uma delícia Velho Dá licença Pra armadura eu tava vendo Na verdade eu vou precisar É do Cooper Aí eu faço de Cooper E futuramente eu dou um upgrade Com ferro É É assim mesmo Poxa Aí tu me pergunta Meu amigo Nossa senhora Mas o Survival Craft É fácil Imagina se fosse difícil Então meu Deus Eu vou precisar de pele De animais Já começa com o lobo Já Um já foi Nice Nossa velho Se cair um raio Na minha cara Eu preciso terminar ela rápido Agora que eu tenho Ferramentas melhores Pode vir tranquilo Vem tranquilo Vem Tem mais Tem mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá que eu preciso de sete Não na verdade eu errei Era pra eu fazer esse aqui ó Aí eu conseguiria fazer de ferro Pronto Mas enfim Não tem problema Vou deixar aqui também de reserva Agora eu pego aqui Pronto Bota de ferro feita Problema que os lobos eles fugiram Nossa senhora Agora eu não acho os bichinhos Agora que o Maca Elite A Supremo tá ganhando na vida O cara passou dias e dias sofrendo Mas agora sim meus amigos Eu tô sentindo que a coisa vai progredir Enquanto eles não estão aqui Eu vou ir fazendo a casa agora E depois colocar Um Uma proteção de pedra Senão vai dar ruim Eu tô sentindo que a coisa vai progredir Eu tô sentindo que a coisa vai progredir Finalmente tô acabando a minha casa E bom Não espera grande coisa Que sou péssimo em construção Mas olha só Uma coisa que eu andei percebendo É que eu tentei usar essas madeiras de eucalipto Que eu me lembre As brancas Eu fui fazer E olha só aqui ó Não é tábua branca velho Nossa Eu queria fazer um degradê top na casa Mas infelizmente não vai dar certo Daí eu vou ter que ficar assim E eu percebi que é bem limitado A construção Os blocos Daí fica complicado tu fazer alguma coisa Olha só isso daqui ó Cara Isso daqui é básico Entendeu? Próximo do que vocês veem Óbvio Até porque eu não sou bom de construção Então O óbvio pra mim Já vai satisfazer bastante Eu tava pensando Que seria bem bacana Se eles colocassem Bag também Mochila Porque Sinceramente Isso daqui é muito pouco Sério Olha o inventário praticamente Olha só Ah Uma coisa que eu acho que De extrema importância Que eles deveriam colocar Com certeza É uma geladeira Nossa senhora Aqui a comida estraga muito rápido Sabe? Até porque tem aquele Negócio que tu não pode comer A mesma comida direto Tu tem que ficar Dando uma diferenciada Na alimentação Ou seja Algo que é extremamente bom Se tu for parar pra ver Aqui vai ficar Parte do baú É só uma pena Que ele não junta os baús E aumenta os espaços Velho É isso que eu acho Mancada desse game Entendeu? Que nem ele é um game legal Só que tem coisas que ele peca Por exemplo Pô Se estraga a carne Por que que não tem Uma maldita geladeira Velho A comida eu vou enfiar na boca Deixou a mimir Que chegou o meu momento Pô Mas isso aqui ficou bacana Tava pensando em colocar Umas janelas também Pra quando chover Daí assim Eu vou saber Ou então eu posso Colocar aqui Vai ficar bem melhor Porque parece que eu tô Num lugar fechadão Cara Que isso Me capturaram? Vou aproveitar Que recém começou Um novo dia E vou lá pegar Areia pra fazer vidro E também Se por acaso Eu achar cavalo Eu já tô levando Uma montaria Vou aproveitar Esse bichão Vou dar só um pau Neles Pra deixar de ser otário Velho Até porque eu preciso disso Vem 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 sem vergonha Vem 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 Nossa Que bicho Toma Nossa A lança é de extrema importância Aqui quando ele corre É nessas horas Que eu fico aliviado De determinada Da minha casa Que pode cair um raio Que não vai acontecer nada Nossa Olha ele Tu viu O trovão É por isso Que eu coloquei Pedra no telhado É exatamente por isso E eu flagrei Viu Deus Viu Que foi em Full HD Ainda senhor Aqui ó Ah isso aqui vai ser ótimo Vou fazer plantação Também Pra depois eu Começar aí Nas próximas Cavernas Vou aproveitar E pegar um pouquinho Aqui E já já Vou dormir Que os bichos Já vão ficar brabo Já Falar nisso Uma boa forma De conseguir Dima Também É a noite De lua cheia Que daí os lobos Viram lobisomem Ah isso daqui é um burro Não mas pera aí Dá pra eu montar Nesse bicho aqui Cara Eu nunca montei Normalmente é em cavalo Vem 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 aqui ó Esse bichinho aqui É muito rápido O que eu gostei também Que agora Eu não me perco Daí tu vai perguntar Ah como assim É normalmente É só eu me localizar Pela montanha Ali a montanha Tá ali A minha casa É mais ou menos Por aqui Só que daí Nessa parte aqui Eu preciso cuidar Pra não bater a cabeça Nos galhos Nas folhas Senão eu vou morrer Sim é um bug Cara Esse é horrível Eu também posso usar Isso pra caçar Eu bato no bicho Eu saio correndo Até porque Provavelmente Eu vou ser mais rápido Que ele Será que eu consigo Empurrar esse bicho Pra dentro De casa Eu tinha Ih rapaz Eu tinha visto Um vídeo Que o cara Empurrava Mas eu acho Que é porque Ele tinha duas portas Vamos ver Porque assim Eu consigo guardar Esse bicho Vai Olha lá Sem vergonha Nossa mas ele não Andou Vai velho É ele não vai Eu vou ter que fazer Um localzinho Só pra cerca Pra deixar ele Ah moleque Nice É isso Bom se bem Que foi na vontade dele Mas tudo bem Muito obrigado Só que vai ser o problema Quando eu quiser Sair com esse bicho Eu quero fazer Uma arma Também Uma espingarda Só que nisso Eu acho que Eu vou precisar De bloco De ferro E bom Eu não tenho Tanto ferro Assim pra ficar Gastando Então eu vou Tenho que dar Aquela minerada Das braba Mas antes Eu vou pegar Comigo Pronto Eu acho que Agora já deu Uma cara melhor Com essas janelas Aqui Antes parecia Que eu tava Numa prisão Entendeu Que loucura Bom Minha dúvida É Cara acho Que se eu dormir Aqui Os lobos Não vão me atacar Até porque Tá fechado Mas o meu medo É que esse jogo É meio bugadinho E daí Eu durmo Perco meus Cinco de Levels Feito Nossa velho Joguei muito Eu não fiz nada Tá ligado Nossa Eu joguei muito O que que tu fez? Eu dormi É boy Dormi sem cama É Não me dá dor de cabeça Olha ele vai atrás Ah bom saber Eu joguei a grama Aqui Ele foi atrás Sabe o que eu posso Fazer então? Eu tenho que guiar Esse bicho Até aqui Vem Ih rapaz Agora vai dar problema O bicho entrou Ih rapaz Vai Eu te ajudo Eu te ajudo Meu Deus Uxi Será que eu Abrindo um buraco E aí ele consegue Sair por aqui Porque eu tô perdendo Metade do dia aqui Ô Clayton Pode vir Clayton Aí ó Ô Clayton Vem aqui ó Clayton Ó vamos ver se ele vai vir Vem 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 A estratégia do Michael Alicia Boa Juca Vem 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 Vai vem É Nossa velho Caraca Vou até deixar Essa parte aqui Entendeu Que a partir de agora Isso aqui vai ser Uma garagem subterrânea A estratégia é o seguinte Juca Tu bate E eu corro Não quer dizer Eu bato E tu corre Esse cara Ah que um idiota Calma Nossa senhora O bicho é forte velho Vem 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 Sem vergonha Nossa isso aqui é muito de boa pra caçar Cara Se eu soubesse Seria tão simples assim Eu teria usado meus neurônios antes Calma aí ô burro Quer dizer burro não Juca Clayton Sei lá teu nome rapaz Esse daqui eu bato aqui meu amigo Vem E vai ser mais de boa Aqui ó Ah na verdade eu não tenho que ter medo dos bichos agora Eu tô muito forte Que isso Ah aqui tem mais abóbora Ali na frente também Beleza Eu acho que eu vou dormir aqui mesmo Até por Ah mas ali tem um leão Ah manda vir leão Pelo amor de Deus Até parece né Ele que tem que ter medo de mim Não é eu que tenho que ter medo dele Ok Agora eu quero saber Cadê O meu burro Ah tá de sacanagem Que o bicho desaparece Ah nem Não é possível isso cara Por favor alguém me diga Que ele tá por aqui entendeu Ou o bicho desaparece É normal isso Ah velho não Tem que colocar alguma coisa Uma corda Alguma coisa Ou é normal isso Daí eu tenho que procurar o bicho Eu tô me lembrando até dos momentos Que nós passamos Que eu tive que Praticamente quebrar minha casa Pro bicho entrar Mas de qualquer forma Ele é da família Entendeu Ah velho como assim cara Nossa velho Não eu vou ter que dar uma olhada na internet Pra ver se o bicho desaparece Aí é sacanagem Como assim velho Opa Olha quem me encontra aqui Isso aqui é um unicórnio Não É burro Não mas pera aí Poxa Tu aprendeu a tirar a cela rapaz Que Vai dizer que tu coloca a camisa agora também Nossa eu vou chamar ele até a minha casa Só que vai demorar um pouquinho Mas não tem problema Olha ele vindo atrás Eu jogo aqui Daí ele vem Vem aqui meu filho Vem aqui que tu vai ser meu novo amigo Infelizmente eu perdi o Juca Barra Clayton Barra tudo Pronto agora eu faço mais uma cela Muito bem vindo a família novamente Agora eu tô com a ideia de pegar tudo que é minério Principalmente o de mamante Nossa senhora se eu conseguir de mamante vai ser ótimo Aqui já começa já com esse daqui que é o que mesmo É malachite né Ah esse aqui é o Cooper eu acho O bom que agora eu tô um pouquinho mais protegido E também mais forte pra enfrentar os bichos da caverna Mas eu também tô trazendo um balde de água Que eu quero colocar água pra ver se eles vão ter dificuldade em chegar em mim Porque assim vai ser uma estratégia muito boa Inclusive vocês podem usar também Se vocês não tiverem algumas coisas fortes pra se proteger desse bicho Ah empurra ele Então é bom Ah ele tem mais dificuldade sim pra chegar em mim Isso aqui é perfeito Aqui um pouco de carvão Eu vou precisar pra mais tochas também Já que eu não tenho mais espaço aqui no inventário Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um baú aqui Consigo colocar os minérios que eu pegar aqui Futuramente eu venho buscar velho Até porque eu já sei onde é essa caverna É muito tranquilo Vem se tem vergonha Vem vamos ver se vocês são brabo mesmo Vem Ah daí Peidou na farofa né meu amigo Deixa eu dormir porque já tá a noite Nossa tem dois ursos ali Vamos ver se vai dar certo a estratégia Nossa Dá sim velho É mas daqui a pouco isso aqui vai dar errado Mas até lá ele já vai tendo de F Nice Cadê o outro? Aqui o outro ali também Essa ideia é muito boa Na moral velho Nossa eu fui gênio Por pensar nisso Que isso? Oh pei ainda Nice Dormi Ah moleque Aí a fórmula do sucesso Aqui ó Eu parar pra pegar esse ferro aqui E velho Eu acho Que já tá de bom tamanho Já Eu acho que eu posso ir lá pra casa Levar esse ferro aqui E fazer a minha arma Meu Deus Mas esse tigre tá me levando pra um local Muito esquisitão velho Que isso Bom eu vou indo Só o meu medo é eu me perder Mas qualquer coisa Depois eu saio da caverna E entro pela entrada ali né É óbvio né Vou entrar pela entrada Vou entrar pela saída É eu acho que agora é o meu limite Que eu cheguei na bedrock Isso aqui é a bedrock É Ela mesmo Então tchau pra ti meu amigo Muito obrigado pela jornada até aqui Só que o problema é que já vai anoitecer cara É Eu vou me trancar em um buraco Que eu vou dormir então Pra eu conseguir fazer a arma Eu vou precisar derreter a barra de ferro Vamos lá Eu vou derreter eu acho que vai três mesmo Vai que eu não vou precisar Na verdade eu preciso de duas só Mas tudo bem Ah vem quatro na verdade Tá tá tudo bem Tudo bem Agora eu faço dois blocos de ferro Pronto Mais ou menos assim vai ser Pronto Agora eu preciso fazer a bala E a bala simplesmente Eu deixo assim Isso aqui é o que mesmo? Isso aqui é road Ou seja É um graveto de metal Seria Só uma coisa que me incomoda bastante No survival craft É que eu não consigo carregar Da maneira normal Apertando sei lá Um botão pra carregar Não Eu tenho que abrir o inventário Ir no item E recarregar Pra arma Só que eu acho que tá precisando De alguma coisa Velho É verdade Eu vou ter que recarregar também Com algodão E coloco pólvora nela E aí sim eu vou conseguir tirar Ou seja Eu tenho que fazer uma baita mão Pra dar um tiro Velho Coloco o fertilizante Inclusive eu vou ter que pegar mais ainda O sulfúrico E também o carvão E pronto Agora eu fiz a pólvora E eu vou ver se eu faço mais Ah Não tenho mais Velho Beleza Não tem problema Pelo que eu percebi Primeiro vai ser a pólvora Aí depois eu coloco Cadê O algodão E depois do algodão Vai ser a munição Pode ser essa Ou então essa Ambos tem Certas diferenças Mas vamos colocar essa daqui Daí agora é simplesmente Atirar Meu amigo Toma Nossa senhora E essa arma é uma das mais fortes do jogo Só que o problema Tá Que demora muito Pra recarregar Meu Deus Que que eu fiz da minha vida Ó Tá tranquilo velho Nossa Trazendo pra água A água é o deus desse jogo Pelo amor de Deus O legal seria eu esperar Acontecer uma Blood Moon Uma Blood Moon Lua cheia Porque assim eu posso Talvez dar uma farmadinha Em diamantes Eu vi na internet Um jeito muito bom Que eu posso fazer uma farm De tudo que é bicho velho Principalmente pra lobisomem Vai ser o seguinte Eu vou ter que abrir Oito de largura velho Vamos ver Parando pra analisar Na verdade nem precisa Eu posso simplesmente Colocar o tamanho que eu quero Mas eu vou fazer o seguinte Então Eu vou colocar Quatro Eu acho que Já vai ser bom velho Aqui ó Quatro E de profundidade Também eu desço quatro Vamos lá Na verdade eu acho que seria três Mas tudo bem Abro um espaço Pra eu ficar Eu vou abrir dois aqui mesmo Não tem problema Um espaçozinho de profundidade Aqui nas laterais Nice Só que nisso Eu vou ter que precisar De escada também Agora que eu reparei Deixa eu ali pegar a escada O trapdoor Beleza Isso aqui eu vou ter que fazer Bastante cara Colocar em cima E embaixo Eu vou meio que fazer Uma porta Olha Pelo menos É o que eu vi na gringa Entendeu Se tá certo ou não Eu já não sei A gente vai testar E daí qualquer coisa Vocês podem fazer Pra vocês também Daí os bichos Vai cair ali Entendeu Deixa eu abrir aqui E agora eu vou colocar Aqui também Talvez Futuramente eu posso Até colocar A lava aqui Também vai ser Interessante cara Agora eu abro Um espaço aqui É só que o problema É que eu não Tô conseguindo Sair daqui Né velho Meu Deus Que joguinho velho Será que eu tenho Que ir pra cá E Ué Não mas não dá Assim Ué Ué Isso é o de menos Eu vou ver se eu coloco Um baú lá também Eu vou ir pra casa Pegar as ferramentas Já vai anoitecer também Daí eu posso até Testar agora velho Hum Ai não sei se Ah não Eu quero testar na verdade Na lua cheia Infelizmente os lobisomens Eles não se transformaram Ah isso é uma pena Cara Será que talvez Possa ter dado Meio que um bugzinho Por a escada Ela tá reta E se eu colocar ela De lado Como o carinha colocou Vamos ver É era isso mesmo Não pode Tá na mesma linha Do alçapão Essa parte aqui Tá de boa Agora eu venho aqui Coloco umas tochas Pra não ficar Completamente no escuro Ah sai daqui O baú também Vai ficar aqui Ah uma coisa Que eu posso fazer também É colocar um pouquinho Disso daqui De grama Que daí chama atenção Eu posso fazer isso Com os lobos Aí eu coloco Carne podre E aí eles vão atrás A quantidade de recursos Que eu usei velho É muito pouco Entendeu De início de game A gente já pode fazer isso já Cara isso aqui é É uma maravilha Essa trapdoor aqui velho Meu Deus Se eu soubesse disso Mas é aquela coisa Vivendo e aprendendo O próximo vídeo Eu já vou tá pro player já Não adianta velho Eu já falei Eu tomei a poção anti-noob Nossa macolia Mas eu tenho como melhorar isso Claro que tem Tu pode simplesmente Ou colocar lava Ou então Eu tava pensando Sabe aquelas armadilhas Que tem ao natural Quando tu joga e tal Então Aí tu cai lá E é meio que uns espinhos Tu pode colocar aquilo também Eu só não sei Se aquilo é craftado Ou a gente Pode pegar Cara Eu vou até dar uma olhada Por aqui nessa reta Mais ou menos Aqui nessa direção Eu acho que tem E aí se eu pegar Eu vou colocar Ali Aqui ó Ih rapaz Nossa eu falando O problema é que eu sou o rei Em cair nisso Eu não olho pra baixo velho Eu vou caminhando Olhando pras frentes Entendeu Eu na vida real Sou igualzinho velho Eu vivo batendo o pé O dedão Pedras aí Me machuca Eu falo Ah mamãe Mamãe Ah tá brincando Cadê Deixa eu ver se eu acho isso aqui Mas deixa eu ver as receitas Quando ver isso me ajuda Vamos ver Ó que legal Frame glass Isso aqui é interessante Nice Eu vou conseguir Eu acho que fazer O celeiro do meu burro Com esses tijolos aqui Eu só preciso ver Como que se faz isso daqui Nossa é bem fácil É três gravetos em cima E três slabs embaixo Sorte que o jogo tem esse wikipedia Mas de qualquer forma Eu ia achar pela internet Só que isso daqui Eu tô meio cabreiro Porque eu acho que Eu vou ter que gastar Bastante recursos Cara Opa Eu acho que eles vão Se transformar Não Estão se transformando Cadê eles Eles vão ter que vir pra cá Pro outro lado Ó aqui ó Caiu Um caiu Nice Aí eu posso ficar batendo nele E ele não vai me bater Velho Mas que delícia Nossa Mas essa trap aqui É muito boa Meu Deus Se eu soubesse disso Teria feito antes E o legal é que não gasta Tantos recursos Ó outro caindo ali também Ó que imbecil Ô meu amigo Ai não Será que algum deles Vai dropar diamante Seria bem bacana Se isso acontecesse O problema é que eles estão Aqui em cima Olha só Sabe o que eu posso fazer Abrir um buraco Até aqui ó Aí eu direciono eles ali E eu venho pra cá Aqui ó E provavelmente Ah pelo amor de Deus Cara Nossa senhora Isso aqui foi tudo Friamente calculado É aquela coisa Adaptação né velho Não tem o que fazer Boa Parando pra pensar Eu posso fazer uma trap Bem maior ainda Vai ser interessante Ou seja Não precisa seguir Aquelas instruções De ah Quatro por não sei o que Oito Nossa Aqui é ótimo Aqui ó Mais uma pelezinha de animal O olhar dele Que legal O olhar vermelhão O bicho possuído Que isso E mesmo eu abrindo Entendeu Ó Muitos pulam Pela trap Por isso que eu vou ter que aumentar Mais ainda ela Mas isso aí não tem problema Eu vou fazer com o maior prazer Tá tranquilo Vamos fazer o seguinte então E vou aumentando aqui Ah bacana Começou a chuva E eu me lembrei agora Que se cair um raio aqui Já era Nossa velho Nice Verdade Eu preciso melhorar isso aqui rápido Eu tava pensando Então alçapão não ia precisar Velho Porque é aquela coisa Os bichos eles vão cair Aqui ao natural Entendeu A não ser que meio que Com alçapão ali Meio que engane os bichos Mais ou menos como que funciona Aquelas armadilhas de terra De que a gente pisa E cai tudo Pode fazer esse teste também Vai ser bem bacana Deixa eu pegar mais espinho Eu abro essa parte aqui também Pra não ficar muito preso E nisso eu coloco as traps aqui Eu tenho que pegar bastante madeira Mas só o fato De eu estar com um machado de ferro É bem mais rápido Eu tava pensando Não tem alguma farm De madeira Ou alguma farm Que vocês querem que eu faça Vai ser bem bacana Cara O que vocês acham Comenta aí Pra no próximo vídeo Eu fazer Talvez eu faça Sei lá Meio que numa ilha Entendeu Vai ser bem bacana também Ah eu vou ter que dormir Meu Deus Agora tá ficando melhorzinho Eu vou começar abrindo tudo isso Pra ficar livre Eles não vão cair Vão demorar tanto assim É complicado Ó caiu Ah mas esse aqui é o dog Não é Sai daqui ô dog Sem vergonha Eu não quero vocês Ó caiu Ah Então era porque não tinha lobo Nessa parte É engraçado Porque normalmente De noite tem muito lobo E pra ajudar Eu posso colocar uma carne podre Ou algum alimento Que chama a atenção deles E aí os lobos Que estão em volta Eles vão ir Olha só Ó Aí eles vão ir de F Entendeu E assim vai indo Isso é interessante Pronto Essa parte também Eu já terminei Não sei se realmente Isso vai dar certo Porque o problema mesmo Tá aqui Ó meus amigos Os bichos talvez Ficam aqui O que eu posso fazer Talvez É nada Não tem o que fazer Entendeu Mas deixa eu pegar E dormir cara Porque o meu personagem Sempre tá gemendo Pra dormir Vou aproveitar E colocar até vidro Aqui velho Porque daí vai ser melhor Assim eu vou conseguir saber Onde o bicho tá Se realmente tá aqui Pra eu fazer tijolo Pelo que eu tava vendo É simplesmente Esse clay aqui ó Aí eu pego Vou ter que derreter ele É que eu me lembrei Igual do Minecraft Não É eu acho que o Minecraft Era assim também Daí eu pego o clay Coloco aqui E pronto Ele vai dar É o tijolo E aí depois Eu vou ter que meio que Fazer um bloco É eu vou ter que fazer Um bloco de tijolo Velho Vamos ver cadê a argila Será que ela fica Mais ou menos no fundo Só que eu tenho que cuidar Os tubarões também Vou aproveitar Que tem porcos e vacas E vou pegar um pouco De comida também Eu tô precisando Ó e aí ó Vem então meu amigo Vem Ah legal Eu tô com gripe E aí eu tô perdendo vida Ah só o que falta Velho Deixa eu tentar dormir Vai que ajude O pior que ajudou Só que o problema É que eu tô com muita Pouca vida Mas eu acho que é só Eu tomar cuidado Com esses bichos E tá tranquilo Finalmente consegui Achar a clay Mas o problema Que já tá amatecendo Deixa eu pegar um pouquinho Antes Não vou fazer o seguinte Eu vou dormir Depois eu pego Deixa eu pegar Esse aqui Senão vai sumir Acho que isso daqui Já tá bom Qualquer coisa Se for preciso Será mesmo Será mesmo que é Aí finalmente Eu acabei Eu acabei a decoração Olha só Velho Pior que eu gostei Oxi Isso aqui ficou bem maneiro Deixa eu ver se eu consigo ver De longe Ai acho que não dá Velho Sério Ficou muito legal Isso daqui Só que aí que tá Aí tem um porém Meus amigos Meu Deus Eu tinha pegado Muita carne E pelo que eu vi É entre dois dias Mais ou menos Já apodrece tudo Eu vou ter que pegar Carne Pra não morrer de fome Pra eu não perder A experiência toda E também Eu preciso pegar Fertilizante Pra conseguir Fertilizar a plantação Pra também Eu não morrer de fome E não só viver de carne Porque esse jogo É cruel Então bora lá Aí finalmente Eu achei Meu Deus Isso aqui demora muito tempo Pra achar velho Nossa Eu tô quase morrendo de fome Aqui literalmente O problema de minerar Na areia Engraçado isso Mas é Qualquer coisa Qualquer bloco Que tu quebrar Quando vê Se cair a areia Nossa Na tua cabeça Já era velho É fatality É a mesma coisa Que cascalho Vou ver se eu consigo Pegar um pássaro Só pra aliviar a fome Aquele lá Sem vergonha Não Se eu plantar agora Velho Amanhã já cresce Então vou aproveitar Rapidinho Que daqui a pouquinho Já vai ficar a noite Só preciso aguentar Mais um pouco Cara Olha Elas acabaram de mudar Também De crescer mais um pouquinho Não sei se vocês Perceberam Toma Aê Boa Deixa eu pegar agora Já vou fazer semente Pra replantar Pegar mais ainda O bom que cada abóbora Acho que dá Três sementes Mais ou menos É muito bom Velho Pão é uma coisa Que eu tenho que fazer Uma plantação grande Como já está acabando Então eu vou deixar Para o próximo O que eu posso fazer Que é muito bom É isso daqui Acho que é Sopa de abóbora Alguma coisa do tipo É muito bom Velho Por favor Fique na lua cheia Já está no dia 92 Eu preciso Testar essa trap Antes de finalizar o vídeo Olha eu acho Que ninguém se transformou Não Pelo menos Eu não vi ninguém Se transformando Ah tá Tu acha Que tu vai conseguir Me pegar meu amigo Tu está enganado Vai otário Vai otário Vem aqui burrito Vamos dar uma volta Porque eu preciso De papá Papá Primeiro vamos Meter um pau Nesse aqui Para deixar de ser Vem ô trouxa Aqui normalmente Eu encontro Javali Ou então No deserto Lá perto Do litoral Olha o cavalo Será que ele vai Dar comida velho Vamos ver Vem Mas ele é muito rapidinho Sem vergonha É corrida Pega Ai 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 Eu insisto Ir pelas árvores Daqui a pouco Eu vou tomar Ele uma ruim Já estou vendo Já estou vendo Depois não adianta Ai meu Deus Perdi mais um Ué Que bicho é esse aqui Velho Oxi Será que ele é brabo Vamos ver se ele é bom Na corrida Caraca Não conhecia esse bichinho Vou dar um pau nele Para ver o que ele vai ter De comida Ah ele é fraquinho Será que ele é raro Ó o rinoceronte Não Ah que isso Tá Põe pro rinoceronte Que é vim Não Não O rinoceronte É o mais forte Meu Deus Sai 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 Vai da frente Mariquinha Mas esse bicho Se acha bom Beleza Eu vou levar ele Até a minha casa Tu só vai ver um Só vai ver um Toma Sem vergonha Se acha brabo Segura Tem uns lobos Fazendo barulho Na minha casa Vou dar só um Para eles deixarem De ser otário Cadê ele Cadê esse sem vergonha Aparece Sem vergonha Eu tava vendo Que lá pra frente Supostamente Seja Várias ilhas Cara Eu vou aproveitar E vou ir Vamos ver Deixa eu colocar Meu barco aqui Oxi Nice É engraçado Que eu tô andando De costas Tá ligado Pô Eu sou tão brabo Que até ando de costas Olha só E não vejo Oh Mas o local é bonito Velho Oxi É engraçado né A minha ilha É essa coisa tosca Que só tem aquilo Lá de bonito De resto Não tem mais nada Daí eu vejo As outras ilhas Olha só O que tem aqui Vixi Olha os tubarões Ih Vou deixar o meu barco aqui E só vou dar uma olhada Nossa Mas que bonitão Isso aqui Velho Imagina fazer a casa aqui Ah Já tá escurecendo também Eu vou rezar Pra não acontecer A lua cheia Nossa Se acontecer a lua cheia Eu vou ficar muito pistola Velho Não Ah Tá tranquilo Eles não se transformaram E pra variar Eu tô doente ainda Quer saber Deixa eu voltar pra casa Se a casa acontecer Alguma coisa É sério Eu não vou me perdoar Velho Olha isso daqui Olha esse bicho Sai daqui Cara Estou de volta Na minha ilha É incrível Só foi eu trocar De ilha Que eu já fiquei doente Eu estou vendo A minha casa Alguns quilômetros De distância Mas eu não sei Se algo Não irá me atacar Antes Ou eu irei morrer De cansaço Ou de uma mordida De uma cobra Oh yeah Pô verdade Bem que poderia ter cobra Aqui no joguinho Tipo Sei lá Se elas estivessem No meio da grama E do nada Tu dá um oi E ela Nossa Eu tô meio que vesgo Aqui cara Eu tô tentando Olhar pros dois lados Ao mesmo tempo Cara Eu tô fazendo Um bagulho É muito engraçado Cara Eu tô tentando Olhar pros dois lados Ao mesmo tempo Tá ligado Ou o cara Visão periférica Eu tô usando Um joguinho Será hoje o dia Que irei testar A minha nova Mob Trap Modificada Power Master Olha isso aqui Que bonitinha Por favor Me diga Não aguento mais É menino ou menina Vai Ih rapaz É agora Nossa senhora Eu vi o bicho Transformando Calma Ó o idiota Ó Aqui deu certo Agora Vamos ver se eu Ficar aqui no meio Ó que sem vergonha Ele fica me encarando Tu acha o que Maluco Tu acha que a vida É um morango No fim Até que deu certo Só que é aquela coisa Eu acho Que No final Não compensou Cara Que nem aqui Ó O bicho caiu Nessa nova Trap Que eu fiz Não é eficiente Acho que seria Muito mais eficiente Se eu aumentasse Essa Ok Eu irei partir Dessa para melhor Meus amigos Eu espero que tenham Gostado desse vídeo E se vocês quiserem Outro vídeo Do Survival Craft Só avisar Que eu tô no pique Pra jogar esse joguinho E tem mais umas coisas Eu posso acrescentar Mods também Ou então eu posso Fazer em uma ilha Ou De apocalipse zumbi Que eu acho que seria Bem legal Vocês que sabem Eu posso até fazer Em duas Se vocês quiserem Então é isso Um grande abraço E fui E Um grande abraço